Música 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 Olha, olha, eu tô a vida de pegar, né? Fica só já preparado, tô a vida de pegar Mas calma só, assim tá sa firme pegar A pé ou de táxi Ui, não me complica, só eu tô a vida de pegar Ui, tá me complica porque daqui a 30 segundos Tó aí fica só aí fora, não estressa mais a vida Ui, ui, ui Ui Ui, como é que é? Esse cara tá de quem? É o donando do velho, ui Ui, você sabe que nós pelo menos temos que garantir uma coisa após buscar Pró, pras polícia Ui, você fica calma, olha só já atrás, ui Fica calma, olha já atrás, ui Manta É